Gente, uma reviravolta. Ontem nós mostramos que um homem suspeito de cometer furtos no bairro Capão da Ibuia havia sido espancado e morto por justiceiros, lembram-se? Mas, mas, parece que a história não é bem assim não. Uma mulher suspeita das agressões já está presa. Deixa eu entender a reviravolta, Tiago. Foi identificado na divisão de homicídios e proteção à pessoa o homem morto Ontem, no bairro Capão da Ibuia, aqui na capital. A vítima trata-se de Francisco Renan Vieira, conhecido como Chico, de 35 anos. Homem que já constava com passagens pela polícia por violência doméstica. Ele foi espancado até a morte. A polícia trabalhou rapidamente no caso. Uma mulher que teria participado do crime foi presa em flagrante e conduzida aqui a DHPP. Segundo as informações, esta mulher já constava com passagens por furto. Mas a polícia disse que ela não agiu sozinha. E outras duas pessoas que participaram do crime estão sendo procuradas. Esses três agressores chegaram na rua e passaram a realizar novas agressões. A vítima conseguiu se evadir novamente, entrou em outras casas. E após entrar nessas outras residências, foi contida pelos moradores, que amarraram até a chegada da polícia militar. Mas quando a polícia chegou, a vítima já havia morrido. Então, em posse das informações, que ela havia sofrido agressões por três pessoas, conseguimos qualificar uma delas. Foi uma mulher que já possui passagens por furto. Então, ela foi conduzida para a delegacia e presa em flagrante pelo homicídio. E as investigações agora vão prosseguir para tentar identificar essas outras duas pessoas que estavam envolvidas nas agressões. E também a motivação do crime. No local do crime, chegaram a dizer que o homem morto tentou invadir residências para praticar o crime de furto. Mas para a polícia, essa motivação ainda não ficou clara. Pelo que as testemunhas relataram, ela entrou na casa para fugir das agressões. E não para tentar furtar ou roubar alguma coisa. A mulher segue presa para responder pelo crime de homicídio. Nas próximas horas, a polícia espera esclarecer mais este assassinato na capital. Mas para a polícia, a polícia espera esclarecer mais este assassinato na capital.